Meus amigos, se tem um jogo que a gente tá falando dele aqui no canal, ó, desde que apareceu a primeira vez, acho que já se passaram o quê? Uns três anos, pelo menos, desde a sua primeira revelação, depois ele ganhou novidades, se não me engano, em 2019, né, ganhou um gameplay cooperativo. Desde então tava meio sumido no mapa aí, que é o Granblue Fantasy Relink, tá? E agora o jogo finalmente ganhou um novo trailer e também uma perspectiva de lançamento, eu vou estar assistindo ele com vocês aí, né, eu acho que é uma pegada que a galera aqui do canal curte esse estilo de jogo, pelo menos eu tô gostando muito do que eu vi até agora e acho que é um jogo que vai se encaixar com o meu estilo aí, tá? É um actual RPG lindão, pessoal. Então a gente vai assistir juntos no decorrer do vídeo, não esquece de deixar aquele likezinho, comentário também, se você gostou aí do game, se você não conhecia também, tá bom? Quero saber muita opinião de vocês sobre esse jogo. Vamos lá, meus amigos. Project Relic Team Galera... Alguns já devem conhecer, outros não, mas vocês já vão ter uma noção do projeto aí, ó. Olha o estilo de arte. Que coisa linda. Combate tá interessante também. Olha as armaduras, coisa mais linda também. Me chama muito mais atenção esse gameplay aqui do que um Genshin Impact da vida, apesar das similaridades, digamos assim. Olha, tá tudo, sabe? Parece uma pintura, né? Tudo bem que no trailer eles sempre pegam aquelas partes mais bonitas, né? Mas o jogo já tá há um tempão desenvolvendo, eu acho que vai ser caprichadinho mesmo, pessoal. Ó, um inimigo grandão, parece um mini-boss, olha só. Aquele pássaro ali também. Aquele inimigo ali a gente viu até na demo, né? Esse inimigo aqui, ó. Ele foi mostrado na gameplay co-op que rolou. Um ivern ali. Pô, tá da hora demais, cara. Gameplay legal, né? A arte e design maneiraço, o jogo tá lindo, cara. Ó, essa logo. Lembrou até o Final Fantasy VII. Estilo Final Fantasy, essa logo, né? 2022 vai estar disponível exclusivamente para PS5, PS4 e Steam, tá? Basicamente. Então a gente não tem ainda a data exata, mas acho que foi a primeira vez que a gente ganhou, pessoal, a perspectiva de lançamento, pelo menos, né? Então só de saber que o jogo chega no ano que vem, excelente, né? Explicar só antes da gente finalizar o vídeo aqui, é mais para vocês terem uma noção. Quem não tá acompanhando esse jogo, tem uma noção de que ele vai lançar ano que vem, que é um jogo, né, bem interessante. Qual que é o foco desse jogo? Esse jogo, ele tem o modo história, single player, delícia, né? O foco, então, dele é single player, só que à medida que você avança na história, ele tem o modo missões, que nesse modo missões, você tem a opção de jogar cooperativo com seus amigos. Então aí abre as missões multiplayer. Apesar do foco dele ser, na história, single player, ele vai ter ali as missões que você pode jogar com seus amigos e ele tem conteúdo de endgame também. Resta saber se o conteúdo de endgame é mais nessa pegada de cooperativo. Eu acredito que sim, né? Normalmente, o conteúdo de endgame é mais nessa pegada, dando a possibilidade de você jogar com amigos e tudo mais, né? Resta a gente aguardar por mais informações, detalhamento aí de como vai ser de fato o endgame do jogo, mas eu acredito que eles devem fazer uma pegada de roadmap mesmo, para ir lançando coisas para a galera continuar jogando, né? E também, uma dúvida que fica no ar ainda, se o endgame vai ser focado no single player ou no multiplayer, ou para você jogar da forma que você preferir, tanto single como co-op, né? Então, por enquanto, o que a gente ganhou nesse vídeo especificamente foi uma previsão de lançamento, pelo menos sabemos que está previsto para o ano que vem, coisa que a gente não tinha até o momento, tá? E eles falaram também, para a gente ficar ligado, que a partir de agora deve começar a sair mais informações do jogo, informações mais concretas, com alguma frequência, tá, pessoal? Então, qualquer outra novidade que for rolando do Granblue Fantasy Relink, eu vou trazendo aqui para vocês no canal. Queria, claro, saber a opinião de vocês do que viram até agora do jogo nesse trailer aqui, se você não está acompanhando o que já saiu, né? Já tem alguns outros trailers e tudo mais, e o jogo está muito promissor, deixa nos comentários aí o que você achou do que você viu, parece um joguinho interessante, deu aí vontade de jogar o game. Lembrando, exclusivo PlayStation 4, PS5 e PC, beleza? Não esquece de deixar a sua avaliação também, se você é novo por aqui, convite para se inscrever no canal, caso queira apoiar o meu conteúdo, né? Eu sempre deixo algumas recomendações aí na descrição, os links da Amazon, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, qualquer produto, entra por um dos meus links e compra o produto que você já me ajuda demais, beleza? Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!